Olá, você sabia que a pessoa que trabalha por conta própria pode se legalizar como pequeno empresário? Basta aderir ao microempreendedor individual. Atualmente, mais de 2 milhões e meio de pessoas fazem parte do programa. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é Rogério Nagamini, diretor do Departamento do Regime Geral de Previdência Social. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Bom, para a gente começar então explicando, quem é que pode ser um empreendedor individual? Existem algumas condições para se inscrever no programa. Ele tem que ter um faturamento de até 60 mil reais por ano, ou seja, cerca de 3 mil reais por mês. E também são cerca de 500 ocupações que podem se inscrever no programa. Por exemplo? Por exemplo, artesão, barbeiro, manicure, chaveiro, DJ. Então, a lista dessas quase 500 ocupações que podem se inscrever no programa pode ser encontrada no site www.portaldoempreendedor.gov.br. E quais são as vantagens de se tornar um empreendedor individual? Eu acho que, acima de tudo, o empreendedor consegue se formalizar de forma gratuita. No final da inscrição, uma inscrição muito simplificada exatamente nesse portal. Ele sai com o CNPJ, ou seja, ele passa a ser uma empresa formal e também passa a ter acesso aos benefícios da Previdência Social pagando somente 5% do salário mínimo. Ou seja, no ano de 2013, 33 reais e 90 centavos. Bom, vamos lembrar então os benefícios da Previdência, né? É o que? O salário maternidade, aposentadoria? Os benefícios que ele passa a ter direito são aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade e pensão por morte. A partir do momento que ele começa a contribuir, existe alguma carência para iniciar essa cobertura do INSS ou não? Sim, existe carência. Por exemplo, no caso da aposentadoria por idade, ele vai precisar contribuir pelo menos 15 anos e ter 65 anos de idade, se homem e 60 anos de idade mulher. Mas, por exemplo, no caso do auxílio-doença, ele precisa de 12 meses de contribuição e no caso do salário maternidade, são 10 meses de contribuição de carência. Bom, além de ter essa cobertura da Previdência, né? É importante também porque a pessoa profissionaliza a sua atividade econômica, ela fica com mais crédito perante o cliente, por exemplo? Porque ela pode emitir um recibo, né? Ela tem CNPJ. Isso acontece na realidade, na prática? Acontece. Além de ter acesso aos benefícios da Previdência por um custo muito baixo, de 5%, as demais vantagens de ele se formalizar é que ele pode emitir uma nota fiscal. Isso amplia o acesso dele a mercados. A gente sabe que tem compradores que só realmente realizam compra de pessoas que emitem nota fiscal. E a gente também tem trabalhado em outros benefícios. Por exemplo, foram criadas várias linhas de crédito oficiais, nos bancos oficiais federais, com crédito barato para o microempreendedor individual. Só para dar um exemplo, no programa Crescer, que é o principal programa de microcrédito do governo federal, a gente já teve 167 mil operações de crédito para os microempreendedores individuais. Quer dizer, ele pode crescer e pode até ir para o Simples, por exemplo, o Simples Nacional, que é um outro programa de incentivo, né? Pode. Na verdade, a gente está trabalhando exatamente para que ele tenha sustentabilidade e ele consiga crescer. Na verdade, o microempreendedor individual, ele é dentro do Simples Nacional, mas é a faixa de faturamento mais baixa. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso interesse é que ele venha a crescer e se torne uma microempresa ou talvez até uma pequena empresa. O microempreendedor individual, ele pode contratar um funcionário? Ele pode contratar um funcionário, apenas um, pagando o salário mínimo ou o piso da categoria profissional. O brasileiro tem perfil empreendedor? Você avalia assim? Tem, sem dúvida. A gente tem mais de 10 milhões de trabalhadores por conta própria no país, né? E sendo que 10,3 milhões dos trabalhadores por conta própria do país ainda não contam com proteção previdenciária. É claro que esse número vem diminuindo, graças ao microempreendedor individual, mas ainda tem um grande número aí sem proteção previdenciária. Bom, vamos falar um pouquinho. A pessoa virou um microempreendedor individual, mas ela deixa de pagar. O que acontece? Não, ela tem que pagar 5% do salário mínimo todo mês para a Previdência Social e 1 real de ICMS ou 5 de SS, dependendo da ocupação dela. Se ela deixar de pagar, ela perde os direitos aos benefícios da Previdência? Se ela ficar muito tempo sem pagar, realmente ela pode vir a ter restrição de acesso aos benefícios. E a inadimplência é um problema hoje para vocês? Olha, a gente vem fazendo várias ações para reduzir a inadimplência. A gente fez uma campanha muito grande no final do ano passado. A gente vem buscando simplificar o pagamento. Hoje o pagamento só pode ser feito pela emissão da guia no site do Portal do Empreendedor. A gente está desenvolvendo a possibilidade que ele consiga imprimir essa guia, por exemplo, em qualquer lotérica e fazer o pagamento na lotérica. Então a gente está trabalhando exatamente para simplificar o processo de pagamento. Mas, assim, aqueles microempreendedores que realmente começaram a pagar, e tem muitos que estão pagando todo mês, todo setinho, a gente tem visto que ele tem o que a gente chama de uma densidade contributiva muito alta. Ou seja, ele tem pagado, acho que, em média, os que realmente começaram a pagar, pagaram quase 70% de todas as prestações que eles deveriam ter pago, desde o começo do programa. Bom, e para regularizar a situação dessa pessoa que está inadimplente, é fácil? Não, no próprio, no site www.portaldoempreendedor.gov.br, ele pode imprimir as guias atrasadas e fazer os pagamentos. Bom, hoje são mais de 2 milhões e meio, né, de trabalhadores que fazem parte do microempreendedor individual. Esse é um número satisfatório para vocês? Na verdade, a gente já alcançou a marca de 2 milhões e 786 mil microempreendedores individuais. Eu acredito que, nas próximas semanas, a gente deve chegar à marca de 2,8 milhões. E imagino que, ainda esse ano, a gente deve alcançar a marca de 3 milhões. Só chamando a atenção que, de janeiro de 2011 até o presente momento, foram 2 milhões de inscritos. Eu acho que é um número muito expressivo e eu não tenho dúvidas que a gente tende a crescer muito mais, tende ainda, esse ano, a alcançar a marca dos 3 milhões. E qual vai ser a estratégia, né, para se alcançar essa marca? É com informação? É simplificando os procedimentos, né? O que vocês estão pensando? Não, a gente sempre investe junto com os parceiros, né, com o Simples Nacional, o Sebrae e o próprio Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio e Informação. Através do nosso programa de educação previdenciária, a gente sempre coloca as informações em relação ao microempreendedor individual. Então, tem uma série de ações exatamente para que a gente venha realmente atingir, como eu te disse, um grande contingente que ainda não tem proteção previdenciária. Qual é o perfil desse grupo que já faz parte do microempreendedor individual? Olha, tem um número maior de homens. O último levantamento que a gente fez eram 54% homens e 46% mulheres. Então, há um predomínio dos homens. E era um perfil relativamente jovem. A idade média era de 36 anos na data de inscrição, né? E metade desses microempreendedores individuais, quando fizeram a inscrição, tinham até 35 anos. Ou seja, claramente é um perfil de pessoas jovens que querem abrir seu próprio negócio e crescer. Vocês têm algum mapeamento, né? Onde o programa é mais forte dentro do país? Em que região que ele é mais forte? Olha, claramente aqueles estados maiores são aqueles em que você tem um número maior de inscrições, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia são os estados que concentram o maior número de microempreendedores individuais. Qual é o balanço que dá para a gente fazer desse programa, né? Desde que ele foi lançado até agora? Olha, eu acho que ele é um grande avanço do ponto de vista de inclusão previdenciária. Ou seja, são quase 3 milhões de trabalhadores que estavam na informalidade, passam para a formalidade e passam a contar com proteção previdenciária. Então, no ponto de vista de proteção social, eu acho que é um grande sucesso. Mas também no ponto de vista de formalização e de surgimento de micro negócios, eu acho que é fantástico. Porque eles também geram emprego, né? Por mais que seja um micro negócio, também ajuda a gerar emprego, né? Sim. Por enquanto, apenas 4% contrataram um empregado. Mas a gente vem buscando, obviamente, ampliar esse percentual. Mas muitos crescem, né? Transformam os negócios, né? Ampliam o negócio? Já houve casos de microempreendedores que se tornaram microempresa, né? Bom, vocês estudam ampliar o leque de categorias. Você falou que são 500, mais ou menos, né? 500 profissões, né? Vocês estudam a cada dia ampliar esse número? Não, essa discussão da lista de ocupações é uma discussão permanente. Mas a decisão sempre de alterar a lista de ocupações, na realidade, é uma decisão que depende do Comitê Gestor do Simples Nacional. É ela que efetivamente regulamenta essa lista de ocupações. Bom, esse é um programa que ajuda a trazer as pessoas para a formalidade, né? A questão da informalidade é um problema hoje para o governo, para a Previdência? Não, sem dúvida. A informalidade, eu acho que ela é extremamente prejudicial em vários sentidos, né? Em especial para a Previdência, é prejudicial por se representar desproteção social para esses trabalhadores. Eu acho que o positivo é que, nos últimos anos, a gente tem conseguido reduzir de forma muito significativa a informalidade no país. Eu acho que, no começo dos anos 2000, a informalidade estava beirando já os 40% e hoje a gente já conseguiu reduzir a informalidade para 30%. Ainda, é claro, é um percentual muito alto, mas eu acho que, desde o começo dos anos 2000 até hoje, a gente já conseguiu reduzir em 10% a informalidade. Qual é o custo desse programa, né? Para o governo, para o Ministério da Previdência? Não, na verdade, assim, do ponto de vista nosso, eu acho que é até importante que pessoas que não estavam contribuindo para a Previdência Social, passam a contribuir para a Previdência Social. Então, no curtíssimo prazo, eu acho que é até positivo. É claro que, a média e longo prazo, essas pessoas vão passar a receber benefícios. Mas eu acho que a lógica do microempreendedor individual é muito mais uma lógica de inclusão previdenciária. Bom, para a gente encerrar, então, só para reforçar, né? Quem estiver interessado em participar, deve fazer o quê? Ele pode fazer a inscrição pelo site www.portaldoempreendedor.gov.br. Lá ele tem várias informações a respeito do programa, quem pode se inscrever ou não. Ou ele também pode ligar para a 135 da Previdência Social. Tá certo, muito obrigada pelas informações e pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado. Outras informações, então, na página do Ministério da Previdência. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto